Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto, Relâmpago. Nesse episódio eu trouxe mais um HQ para todos, nessa coleção que a Conred traz de revistas mais baratas e menores. Nesse caso é 9mm de distância do Paulo Bruno e é uma história bastante pesada, intensa, por causa da resolução. Ao longo da narrativa, é uma narrativa tecnicamente leve, interessante, envolvente, mas ela é real demais e as consequências são muito pesadas para se passar de uma forma assim tão... para eu falar que é assim tão leve. Bem, o que a gente vai acompanhar, a gente vê o encontro de duas pessoas num barzinho e tal, de repente tem um tiroteio, e aí é só o início, essa é a primeira página e a gente passa para o passado mostrando como que esses dois se conheceram, quem são esses dois e tal. Eu tenho uma crítica inicial, eu entendo esse início para criar o suspense, mas a transição do presente para o passado, ela não é muito clara. Então, narrativamente eu não gostei muito dessa transição, depois a gente entende o que está acontecendo, mas esse início de transição eu achei que ficou meio confuso. Passado por isso, o que a gente vai ter, como eu disse, é uma história comum. Ela vai contar o dia a dia que acontece em todas as grandes cidades do Brasil, onde pessoas comuns vão para o trabalho, vão para casa, estudam, mas elas convivem com uma violência, uma violência que está sem controle, de gangues que dominam as comunidades, dominam as cidades, elas sendo fardadas ou não. A gente tem milícias, a gente tem tanto do ponto de vista dos traficantes, quanto do ponto dos policiais também, super violentos, que matam sem controle uma grande parte da população. E no desenvolvimento dessa história, a gente vai acompanhar o primeiro encontro do jovem casal, dois sonhadores, um deles tenta passar no vestibular, o outro busca sucesso através da sua arte, sendo um quadrinista, quem sabe. Quem sabe o Paulo Bruno tem um traço leve cartunesco. Esses olhos finos eu acho bem legal, é uma expressividade diferente, que vai me lembrar, na verdade, vai me remeter à forma do Tintin, com esse mesmo tipo de olhar curto, pequeno, mas ainda assim bastante expressivo. É uma forma bem interessante de emergir o leitor num cotidiano de subúrbio com maestria. narrativa envolvente, ela é rápida, e meu único porém fica por esse início, dessa passagem de tempo confusa da primeira para a segunda página. Enfim, esse foi 9mm de distância. Tentei não contar detalhes da trama, só desse grande encontro de dois amantes numa comunidade e a violência que toma toda essa região. É isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. comente, a gente conversa comentários e bons quadrinhos. Bem-vindos a mais um Chapéu do Praça e Lâmpago. No episódio de hoje eu trouxe Choose Your Character, do Junsujiyama e do Eduardo Capelo. O Junsujiyama eu conheço dessa revista aqui, que ele fala aqui no final, que é o Romaria. É um cenário bem interessante, pós-apocalíptico no Brasil. E o Eduardo Capelo faz mais o remake de Shining Force 2. Eu já não conhecia. A Choose Your Character tem uma proposta bem interessante de trazer essa ideia, uma mistura dos RPGs digitais com aquela tradição dos livros, jogo, escolha, escolha sua próxima página. Que vez ou outra aparece, eu comentei sobre algumas dessas, desse tipo de proposta de história no Juiz, nas revistas do Juiz Dredge. Então é interessante esse paralelo. Nesse caso, eu achei legal que você pode escolher quatro personagens e seguir a aventura por meio desses quatro personagens. Porém, eu acho que a ideia foi muito mais legal do que a forma como a história se desenvolveu. A gente tem aqui um cenário de fantasia clássico, alta fantasia, com magia, guerreiros, criaturas fantásticas, e esses personagens que tentam entrar numa tumba e fazer as suas aventuras. Mas esse potencial proposto desde a sua concepção foi bem fraco. Na verdade, ele não atingiu tudo o que ele poderia, tudo o que ele se propunha. Todas as linhas narrativas, elas são linhas narrativas bem pequenas, afinal são quatro personagens e pouquíssimas páginas, 25, 20 e poucas páginas de aventura. Então não tinha mesmo como desenvolver histórias diferentes, narrativas diferentes, possibilidades diferentes, que é justamente a ideia, o divertido nesse tipo de livro. Principalmente com quatro personagens diferentes, tendo seus desenvolvimentos independentes um do outro. Outra coisa, além disso, a coitada da bruxa aqui foi a que menos teve possibilidade de escolhas, porque basicamente é uma história linear, com um momento onde você escolhe, um momento só que você tem escolha. No resto é, vai pra página X, vai pra outra, vai pra outra, e você chega até o final da história, praticamente de uma forma única e direta. Outra coisa que eu não gostei, que a princípio achei interessante, é que cada personagem tem um número de pontos de vida e as características dele. Força, instinto, determinação, o clérigo tem fé, cura, força. Mas isso é mero pinduricalho, isso não é utilizado durante a história. Você, como leitor, é muito passivo em todas as suas... em toda a leitura. Ela não tem... você não tem como interagir, esses pontos de vida não valem de nada, no fim. Isso foi bastante... putz, eu fiquei bastante triste. Eu tinha uma esperança de... uma expectativa bem grande quando eu peguei essa revista. No fim, foi bem decepcionante. Mas, enfim, a arte e a narrativa estão boas. Eu acho que existe nesses... em cada setor, em cada fragmento, existe uma narrativa gráfica legal, tanto na questão de ação, quanto na questão de diálogos. Em alguns momentos são mais diálogos do que uma questão de briga e tal, e de luta. Mas, putz, a resolução mesmo do projeto foi bem decepcionante. Enfim, fiquei meio triste de fazer esse vídeo, mas vocês leram Choose Your Character? O que vocês acham desse tipo de proposta? Eu acho que ele tem potencial para desenvolver muito mais. Pena que, assim, pouquíssimas páginas é bastante difícil mesmo. Enfim, vou ficando para aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio, até mais. E bem-vindos a mais Chapéu do Praço Relâmpago. Dessa vez eu trouxe um clássico do quadrinho dos anos 2010, que é Monstros, do Gustavo Duarte. É uma história que foi publicada pela Quadrinhos na Companhia, e tem uma narrativa muda, bem interessante, de monstros, uma epidemia de monstros que invade Santos. Aqui eu vou abrir para vocês verem um pouco mais da arte. É uma arte muito bonita, eu acho que ela tem um traço, o Gustavo Duarte traz um traço meio de animação, mas me lembra aquelas animações francesas, que tem todo um desenvolvimento narrativo bem interessante e bastante expressivo para cada um dos personagens, para cada continuidade. Aqui a gente começa com esse Godzilla aparecendo, mas uma das coisas que mais me chama a atenção é por conhecer Santos, não sou um exímio conhecedor de Santos, mas por já ter visitado lá algumas vezes, você reconhece a praia, você reconhece os canais, e é muito... eu sempre falo como é legal a gente ter histórias que se passam em locais que a gente conhece, em locais que a gente já passou. Essa familiaridade que os estadunidenses têm com as histórias de super-heróis que se passam em Nova York, ela acaba se perdendo para a gente que busca outras conexões. Monstros traz essa conexão direta, justamente por se passar num local nacional, brasileiro, e que quem passa por lá, quem já viveu a cidade de Santos, consegue reconhecer muito bem. E isso contrastando pelos próprios monstros que estão destruindo essa cidade. Bem divertido, a narrativa é completamente dinâmica, a gente tem uma esperança de resolução que só vai começar a aparecer lá para o meio, vai começar a se esboçar lá pelo meio da revista, até então é dedicado completamente aos monstros, críticas que são feitas muito para o filme do Godzilla, várias vezes, para várias séries de filmes de monstros, que parece que o fator humano é mais importante. Nesse caso, não. Os monstros têm um papel fundamental, e aí o humano que vai aparecer, ele vai ser quase uma versão do... Ideia Fix? Acho que é esse? Não, Ideia Fix acho que é o cachorro. Mas o druida que faz a poção lá do Asterix, para tentar trazer, resolver tudo, com referências, inclusive, do horror cósmico. Bem interessante. Eu queria até ver mais histórias desse velhinho, que é dono de um bar, mas ele esconde algumas coisas que não são histórias, apenas histórias de pescador. Bem, como eu disse, a revista foi lançada originalmente em 2012, e acho que vale a pena. Ela passou, acho que foi republicada algumas vezes, eu encontrei ela na Amazon, e acho que vale a pena ir atrás. É uma história bem legal. Eu, Gustavo Duarte, já trouxe várias produções, várias revistas, depois, que também são bem interessantes. Enfim, esse aqui é Monstros, do Gustavo Duarte. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais, e bons quadrinhos.